Sobre inadimplência, porque a inadimplência cresce e atinge 68 milhões de consumidores brasileiros e a maioria das dívidas é pelo cartão de crédito, entenda na reportagem do Israel Espíndola. O número de inadimplentes no país teve mais um aumento em abril de 2024, em comparação com abril de 2023, e atinge 68,76 milhões de brasileiros. O indicador realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, aponta que 4 em cada 10 brasileiros adultos, 41,82%, estavam negativados em abril de 2024. Na comparação com o mesmo período de 2023, o indicador apresentou um crescimento de 2,84%. E esse cenário não é diferente entre as lagoas. A Beatriz é mais uma que está endividada. Bastante. 22 mil de tantos juros. E agora? Eu fui para 22. E agora? Está lá. Vai ficar o nome do Serasa um bom tempo ainda. A inadimplência chama atenção e o grande vilão dos trabalhadores é o cartão de crédito. Além das dificuldades provenientes dos juros ainda altos e da inflação acima da média, o salário mínimo não acompanhou as altas. E com isso, mais pessoas ficaram endividadas e negativadas. No caso da Beatriz, ela nos conta que até tentou negociar a dívida, mas por conta do desemprego, que seu nome e CPF ficou negativado. A Nubank, esse tempo atrás, me deu uma proposta de 800 e pouco, mas eu ainda estava desempregada. Então, não tinha como. Se eles me apareceram com essa proposta daqui a um mês, quem sabe? Dos 41% dos brasileiros que têm uma dívida, a maioria é por conta do cartão de crédito. E os próprios consumidores sabem. Para que não ficarem endividados, é preciso planejamento. Para a dona de casa, Patrícia de Oliveira, fazer a tarefa de casa não é fácil. Mas evitar usar o cartão já é uma grande economia. Isso é complicado, mas não fazer abuso no cartão de crédito, eu acho. Uma dica é cartão de crédito, né? Que facilita, mas lá na frente a pessoa acaba se endividando. Eis o grande vilão, o cartão de crédito. Sim, eu acho. Cartão de crédito. A Emilia é estudante de enfermagem. Ela sabe que o orçamento não fecha no final do mês e acaba usando o cartão de crédito. Mas usa com moderação. Se tiver só a fatura do banco mesmo, de crédito, só. Eis a questão. O cartão de crédito, ele é um vilão, tem que tomar cuidado. É, você tem liberdade de ter um, tem que tomar cuidado. Porque senão o negócio vai, você nem vê. Em Três Lagoas, as dívidas que lideram ainda envolvem o cartão de crédito seguido do empréstimo pessoal. O economista Michel Constantino pontua que a negativação dos brasileiros é preocupante e orienta as famílias se reorganizarem e planejarem os gastos. Bom, o dado do SPC realmente é muito preocupante, né? Quando você pega aí realmente a trajetória de endividamento e de inadimplência, vendo que o país passa por um crescimento aí do emprego, né? A taxa de desemprego caindo cada vez mais, mais um crescimento aí realmente da inadimplência. Quando você tem endividamento, o endividamento ainda é controlado, né? Todo mundo tem alguma dívida ali e esse dado do endividamento, ele ainda é controlado. Mas quando você pega ainda de implência, as pessoas realmente deixaram de pagar alguma coisa, é bem preocupante para a economia, para o comércio, né? Para o país como um todo, terem pagamento de impostos. Mas principalmente para as famílias, né? Famílias que precisam organizar o orçamento familiar e ter um planejamento aí para poder ter mais tranquilidade na vida, né? Então, isso passa por dois pontos, né? O primeiro é planejar realmente, né? Como que está a vida financeira da família e das pessoas, né? Dessa família, né? Reorganizar essa parte financeira.